E que tal? Assim? Show da The Banda hoje às 21h na quadra. Por 10 reais você curte o show e ainda colabora com a nova rádio do colégio. E aí? Eu achei lindo, Fernandinho, lindo. E 10 reais tá bom, né, então? Ah, eu acho um preço justo. Então vamos imprimir pra gente começar a vender, senão esse show não sai, né? Demorou. Olha, Fernandinho, eu tô muito, muito feliz, muito empolgada. Sabe por quê? Eu tenho certeza, Fernandinho, eu tenho certeza que dessa vez o Grêmio vai pra frente, sabe? Ai, Fernandinho, tá tudo dando certo! O que que você fez? Ué? Ué, eu te dei um selinho. Por quê? Não pode? Ai, Guguinho, eu adoro quando você veio me visitar, sabia? A Angelina e a Beatriz ainda não apareceram, né? Graças a Deus. Pronto, Angelina. Vocês não morrem tão cedo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Beatriz? Angelina? Tudo indo. Beatriz, dá licença que eu vou guardar as minhas coisas lá no quarto, tá bom? Pra que coisas? Posso saber que sacolas são essas? São presentes que eu ganhei. Da Beatriz? Não, são presentes meus. A Beatriz me contou que a Angelina tinha poucas roupas e eu autorizei as compras. Aliás, muito obrigada pelos presentes. Peraí, mas você deu isso aqui tudo pra coisinha? Tem? Qual o problema? O problema é que você deve ter gasto uma nota. Eu quero a mesma quantia pra gastar. Débora... A mesma não, eu quero o dobro. Amigas, amigas, você não pode sair me beijando assim na frente de todo mundo. Mas, Fernandinho, eu pensei que... Pensou errado, tá? A gente só pode se beijar no escuro. Hã? Poxa... Por que só no escuro? Quer dizer então que você quer o dobro da quantia que eu gastei com a Angelina? Posso saber por quê? Porque ela é mimada, Félix. Tá querendo competir com a irmã. Beatriz, isso aqui é assunto de família. Você não se mete. Débora, você também não pode falar assim com a Beatriz. Obrigada, Gustavo. Mas a Débora é assim mesmo, mal criada. Mas ela tem razão. Eu não sou da família ainda. Porque daqui a alguns dias eu vou me casar com o Félix. Aí a coisa muda de figura. Você nunca vai substituir a minha mãe. Você entendeu? Débora, eu até poderia dar essa quantia que você pediu. Mas depois desse seu xilique você não vai ganhar mais nada. Rapaz! É isso, a Beatriz tem razão. Isso é um capricho seu. O que você mais tem é roupa. A Angelina não tinha quase nada, por isso ganhou os presentes. Eu não acredito que você tá dando razão pra essa mulher. Essa mulher vai ser a sua madrasta. Eu exijo mais respeito. Vem, Angelina, vamos guardar suas roupas. Eu te ajudo. Com licença. Aí, a Débora ficou boladona contigo, né? Vem cá, aquela garota é um nojo, hein? É. Eu sei, eu sei muito bem disso, sei mesmo. Mas, tu gosta dela mesmo assim? É, fazer o que, né? A gente não manda no coração. Só que a Patricinha nem pensa em mim. Acho que eu sou duro, pobreitão, essa parada. Que besteira dela, você até que é bem empregável. Fala com isso, menina. Nem pinta de galã não tem, mano. É. Assim, estilo de Mauricinho, você não tem não. Mas, bem que você podia assim, dar um tapa nesse visu. A Patricinha vai cair dura e seca. Você acha mesmo? É. Mas, vem cá. Para dessa de tapa no visu. Melhor deixar as sacolas aqui e depois a gente guarda as roupas quando seu armário novo chegar. É mesmo, eu também não quero mais confusão com a Débora. Nossa, ela tem tudo, né? Como é que pode? Ela sempre quer mais. É porque ela não tem limite, Angelina. É isso. A minha esperança é que, convivendo com a irmã, ela aprenda a dividir pelo menos um pouquinho. Bom, vou deixar você. Vamos ver o que a coisinha trouxe de interessante. Vai, vai. Vai se espalhando. Vai, pobrinha. E aí, por último, ri melhor.